Olá pessoal, o vídeo de hoje é um tributo in memoriam a Bezerra de Menezes. Ele foi um expoente da doutrina espírita. Gostaria de aproveitar a oportunidade e pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal. Acionem o sininho para que possam receber as notificações toda vez que chegar um vídeo novo. E se gostarem do vídeo de hoje, não se esqueçam de deixar aquele like. Isso nos fortalece e nos incentiva a continuar fazendo esse trabalho. A todos vocês, o meu muito obrigado de coração. Agora, a nossa vinheta e eu volto rapidinho. Estamos aguardando ansiosos pela descoberta da vacina que vai nos imunizar contra esse vírus que ameaça a humanidade. Enquanto isso não acontece, não vamos esquecer da imunização espiritual, que se alcança com a vivência dos princípios de bondade, fraternidade e concórdia. Antes de imunizar o físico, é preciso imunizar o espírito, que nada mais é do que o reflexo da nossa alma. Quanto mais o homem se inferioriza, mais ele se fragiliza. Quanto mais o homem se espiritualiza, mais ele se imuniza. Há muito tempo que estamos em busca da imunização perfeita, mas é uma estrada muito longa e falta muito para chegarmos no destino. Porque o processo evolutivo da humanidade ainda está muito lento, preso em paixões decorrentes de orgulho, egoísmo. E essas paixões criam um campo favorável para a instalação de doenças do espírito. O homem precisa ainda de muitas vacinas até alcançar essa saúde plena, cuidando do corpo e da alma, sem deixar de ouvir e atender as demandas do espírito, amor, caridade, perdão, humildade. Mas, vacine o teu corpo, mas não esquece de vacinar a tua alma. Tenham todos um ótimo dia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.